Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Neto, estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Hearthstone, sim! E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai jogar uma partidinha aqui, ranqueada, quero ver se eu subo o rank aqui, estou no 16, quero ver se eu subo pro 15 Eu vou com o meu segredo paladino aqui, tá certo? Então, quando a gente achar o adversário, eu volto, galera Vamos lá galera, a gente encontrou a Jaina aqui A mão, é, a mão saiu pesada um pouco, né? Vamos tirar o desafiante aqui, é perigoso eu tirar o desafiante da mão, porque as vezes ele não vem, né? Mas, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar A gente encontrou aqui a Jaina Tá, vamos colocar isso aqui agora Vamos ver Seta de gelo? Não, portal instável Provavelmente seja uma... Uma tempo mage, né? Mas, pode ser outra coisa também Vamos colocar isso aqui Vamos colocar aqui Vamos nessa Vamos lá Eu coloquei esse segredo aqui O sacrifício novo Para, por quê? Se ele colocar algum lacaio E atacar o meu... O meu... Ah, ele jogou, tá E jogou certo E jogou certo ali Não tinha muito o que fazer, não Bom, vou deixar esse cara em campo aqui Porque ele não vai crescer E se ele atacar, ele vai tomar dor de dano Aí eu, quem sabe, consigo finalizar ele depois Ele vai tentar tirar o meu escudo Conseguiu uma beleza Tá de boa Tá Ele vai... Tá O meu bicho cresceu Tá, tá bom Tá Aqui veio a True Silver Eu vou preferir colocar a True Silver Do que outro lacaio Eu vou finalizar esse... Esse meu... Lacaio aqui Eu tomei 5 de dano? Tomei Mas não faz mal, cara Eu preferi manter esse lacaio inteiro aqui Bola de fogo Se ele tiver, agora que ele vai usar, cara No meu lacaio Porque ele tá bem grande já Não Beleza 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 Vamos ver o que que vem aqui Tá Vou fazer isso aqui Apresentando-me para o serviço Que delícia, cara Que delícia Facada Sniper, véi Cara, eu vou te silenciar, cara Você já tá falando demais, véi Na moral Tá Certa de gelo Certa de gelo Pra congelar ali O próximo turno Ele vai tentar finalizar Beleza Mas eu tenho uma surpresa pra ele aqui Certo Vamos tirar valor desses Vamos ver o que que vai ser Será que é a cópia de criatura? Pode ser cópia de criatura ali Ele vai finalizar aqui com o poder heróico aqui Não, frame strike Beleza Tá bom Mas eu tenho aqui, né Eu arrisquei Eu sabia que podia ser o A cópia de criatura Mas não faz mal, cara Sério Eu quero deixar ele no range aqui da consagração Qualquer coisa Se ele conseguir limpar minha mesa novamente Eu consigo finalizar ele com a consagração GG, galera Ele não é comigo GG GG Beleza Vamos ver qual que vai ser o segredo O... Boa Tá bom Deixa eu ver qual que é o... O segredo aqui Deixa eu bater aqui nele Tá Vamos de consagração, então Contra feitiço Beleza Beleza Beleza, galera Um de dano ali Tá de boom de vida, né, cara Eu sabia que era um contra feitiço Mas eu arrisquei Eu não... Tá, ele vai comprar carta Não faz mal, cara Na próxima A gente já mata ele Beleza 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 GG, galera GG, galera Eu nem usei o desafiante misterioso Deixa eu descer esse maluco aqui E GG, galera Então se você gostou do vídeo Deixe aí seu like Seu favorito Se inscreve no canal Caso vocês não são inscritos ainda Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu, falou e fui! Galera, voltei rapidinho aqui Pra mostrar a listagem pra vocês, tá Eu tinha encerrado o vídeo Mas eu esqueci A listagem é essa aqui Essa listagem aqui é bem mais agro Do Paladino do Segredo, tá Tem contrição Tem espírito competitivo Tem redenção Sacrifício nobre Vingar Guardiã de Segredos Azul Clinatron Malabarista Mini robô Preparação de batalha Defensão... A Defensora Vera Prateada, né Que são as armas As bênçãos dos deuses Consagração Retalhador Repugnas O Desafiante Misterioso E o Kabum, tá certo? Essa listagem aqui não tem O Tyrion Até porque eu não tenho o Tyrion Vou até mostrar pra vocês Que eu não tenho o Tyrion, tá Eu não tenho o Tyrion Eu tenho que criar o Tyrion Ou tirar ele em pack Que eu tô tentando tirar muito tempo Mas não consigo O Tyrion Mas... É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Seu favorito Se inscrevam no canal Caso vocês não estão assistindo Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu Falou Fui